Alô amigos de todo o interior do Estado, você da minha cidade, sou Davi Loureiro, ex-prefeito de São Fidelis. Vamos juntos com o presidente estadual do PR, Garotinho, organizar o Partido da República para devolver a esperança de dias melhores para o nosso Estado, especialmente aos servidores públicos. Felice ao PR, o nosso partido, você sabe, é a força do interior.